O assunto mais comentado dos dias do mercado financeiro foi sobre GameStop. Aliás, GameStop subiu 2.621%, só que assim, num prazo de nem 20 dias. Pessoas multiplicaram seu capital em 27 vezes. É tipo, investir 1 milhão de reais, tenho 27 milhões. Ou investir 100 mil reais, tenho 2.7 milhões de reais. Claro, quem pegou todo o grande movimento. Só que aí as pessoas se perguntam, caraca, como que eu não vi o potencial de valorização nessa grande empresa que subiu 2.700%, quase. Na verdade, nem tinha muito o que ver aqui. E é por isso que isso aqui virou uma notícia tão grande. E entrou tanta gente no meio, de Elon Musk até governo americano, até usuários de fórum e até pessoas de fora dos Estados Unidos. E eu estou trazendo pra você um pouco do que aconteceu, tá? Vamos lá. GameStop é uma empresa que vende jogos e alguns acessórios e coisas assim nas suas lojas físicas nos Estados Unidos. Eu mesmo adoro a GameStop. Acho muito massa entrar lá e ver os jogos. Eu sou um cara geek, nerd, eu gosto muito de videogame. Só que, infelizmente, tem muita gente criando uma tese, que não é nova, de que a GameStop é o equivalente a Blockbuster no passado. Porque ninguém mais compra jogos físicos. Só eu que compro jogos físicos e deixo eles lacrados aqui pra colecionar. e um item de colecionador virou raridade. Mas as pessoas não estão mais comprando tanto pra poder jogar. As pessoas vão lá e baixam direto da Store. Então, você chega lá na PlayStation, PlayStation Store, aperta um botão, baixou, já está jogando. Nintendo é a mesma coisa, todos os lugares a mesma coisa. E aí, como o movimento baixou muito e o Covid trouxe ainda mais uma cerejinha do bolo aí, cara, os números da empresa começaram a ir de mal a pior. Então, olha só, eu estou puxando aqui Revenue, que seria a receita de GME, GameStop. Em 2008, ela tinha uma receita de 7. E em 2020, tivemos uma receita de 6.4 bi de dólares. Então, veja que de 2008 pra cá, a receita diminuiu. Então, putz, a empresa realmente começou a ficar muito menos atrativa pra investidores, mas mais atrativa pra especuladores. Então, algumas casas de research, como a Citadel, por exemplo, e outros grandes fundos, começaram a shortear a ação. O que é shortear? As pessoas pensam assim, cara, essa empresa não parece que tem futuro, essa empresa parece que vai cair, parece que o preço vai diminuir, parece que o negócio não vai bem. Então, elas começam a entrar vendidos na empresa. Entrar vendidos é assim, se você acha que a empresa vai subir, você compra ações, você compra a 10 e quer vender a 20. Se você acha que o preço vai cair, você vende a 10, porque você quer comprar a 5. Mas quando você vende a 10, você não tem a ação. E quando você vende pra alguém, você precisa entregar um produto, então você precisa entregar a ação. Só que como você precisa entregar a ação e você não tem, você vai alugar de quem tem as ações. Então, no mercado existe esse mecanismo pra você entrar vendido. Então, as pessoas começaram a entrar vendidas em GameStop, apostando que o preço ia cair. Só que aí começaram a entrar vendidas num nível que a GameStop se transformou na empresa mais shorteada, na empresa com uma maior relação de vendidos em relação aos comprados dos Estados Unidos. Ela chegou a ter algo em torno de 140% de posições vendidas, sobre as posições compradas. Então, cara, tinha mais gente vendendo do que comprando. Olha isso, né? E aí era natural que os preços caíssem. E foi isso que aconteceu durante um tempo. Em boa parte de 2020, as ações não andaram muito bem. E aqui é onde entra os fanfarrões ou os heróis, dependendo do seu ponto de vista, da internet. Existe um fórum chamado Reddit, que eu particularmente adoro. Eu uso pra caramba o Reddit. Só que no Brasil ele não é muito conhecido. Nos Estados Unidos ele é super conhecido, ele é tipo um super fórum em que você tem vários sub-fóruns, várias categorias. E uma delas era chamada de Wall Street Bets. Wall Street Bets era uma categoria geralmente de memes do mercado financeiro. O pessoal tirava onda, sentava pra dar risada e tal. Até que um grupo brilhante de heróis ou fanfarrões, eles criaram uma hipótese. Eles falaram assim, gente, tem um monte de gente antiga de mercado aí, vendendo pra caramba, apostando na queda desse papel. Cara, vamos sacanear ou vamos aproveitar essa oportunidade ou vamos fazer um short squeeze. E aqui é onde entra um ponto muito importante. O short squeeze é quando acontece o seguinte, tem muita gente vendida. E quando as pessoas estão vendidas, em algum momento terão que zerar as operações. Pra zerar uma venda, você precisa comprar. E como todo mundo tinha vendido, em algum momento eles teriam que comprar. Só que onde entra a pegadinha aqui? Quando você compra algo, qual que é o seu risco máximo? O seu risco máximo é você perder tudo, certo? Se eu comprei a R$10 e virou zero, eu perdi o que eu investi. Se você vendeu a R$10 e subiu até R$20, você perdeu tudo. Mas se sobe até R$30, você perdeu duas vezes o que você investiu. Então, aqui existe um risco totalmente diferente. Então, quando os fundos estão vendidos, essa galera do fórum, do Wall Street Bets, começaram a comprar ativos de uma forma organizada. Começaram a comprar, comprar, comprar. As posições começaram a subir. Os fundos que estavam vendidos começaram a ficar desesperados e começaram a estopar as operações. O que é estopar? É sair da operação. Se eles estavam vendidos, precisaram comprar. E aí eles precisaram comprar, começaram a comprar, 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 para zerar a operação deles. E aí gerou o que a gente chama de short squeeze. É quando as pessoas que estão short vão zerar a operação e vai todo mundo de uma vez. E aí quanto mais eles estopam, mais gente que está vendida precisa estopar. E gerou um efeito maná, isso aqui subiu até multiplicar por 27 vezes o capital. Então, teve muita gente que quebrou no meio disso. E aí tiveram fundos que perderam 2,7 bilhões de dólares. Numa empresa que para muitas pessoas nem vale isso. E aí começaram a ter vários embates entre os veteranos do mercado financeiro, os fundos, os hedge funds, os analistas e a galerinha do fórum. E alguns aventureiros que quiseram se aproveitar desse momento também. E o pessoal continuou botando lenha na fogueira. Olha aqui. O pessoal começa a botar print, print deles comprando, print das posições, print dos lucros. E aí o pessoal aposta aqui. Pô, teve um que postou que ganhou 3,8 milhões de dólares no dia. No dia. Aí o Eric Balkunas, que postou várias coisas interessantes durante toda essa guerra, postou o volume de GameStop. e GameStop se transformou na ação mais negociada do planeta no dia que ele tirou esse print. Negociou... Só para ter uma noção. As ações de Apple negociam todo dia mais do que a nossa bolsa de valores inteira. Ou seja, ela negocia para caramba. A Tesla negocia muito também. Muito, muito, muito. E a GME negociou mais do que elas. Negociou 20 bilhões de dólares no dia. Ou seja, no mesmo dia negociaram o valor da companhia várias vezes. Olha que muito louco isso daqui. E o último short squeeze que eles tinham chamado... Porque existe short squeeze e existe o infinity squeeze, que é algo muito mais grandioso ainda. A última vez que tinha acontecido isso, tinha sido em 2008 com a Volkswagen. Então muita gente estava postando que as ações iam quebrar, montar... Ela estava muito mal, a Volkswagen. E aí a Porsche anunciou que comprou lá 74% desse. E aí as ações subiram infinitamente e começaram a estopar um monte de gente. E aí você gera o short squeeze. Então esse aqui é um movimento que acontece várias vezes. Então no mercado as pessoas olham, putz, esse fumo está muito vendido aqui. Deixa eu puxar a ação então porque ele vai ter que estopar. E quando ele estopa, ele vai ter que recomprar. E quando ele recompra, ele precisa comprar de alguém que está vendendo. E aí eu vendo para ele. Então esse aqui é um movimento que acontece para caramba. E aí um monte de coisa começa a acontecer. O Elon Musk chegou e postou que se as ações batessem tanto, ele ia botar no foguete dele estampado, GameStop e tudo mais. Na verdade é brincadeira, isso aqui é um fake, mas o que o Elon Musk postou foi esse tweet aqui dizendo GameStonks. Então assim, até o Elon Musk entrou aqui, depois postou um monte de coisa e tal. Cara, a internet ficou maluca com esse acontecimento do mercado. Por quê? Porque você tem gente quebrando, gente gigante quebrando. Você tem gente pequena ficando milionária, multimilionária em dólar. E você tem um grande questionamento, que é, cara, será que as autoridades vão fazer alguma coisa? Será que a SEC, a CVM dos Estados Unidos vai fazer alguma coisa? E aí os corretores começaram a entrar no jogo também. Aí a Robinhood, ela pegou e cancelou as operações de GME. Então, putz, agora também não pode operar GME. Aí os milhares de clientes que operaram na Robinhood ficaram putos. Como assim não pode mais? E aí saiu até uma entrevista hoje do CEO falando sobre isso. E aí fizeram uma class action, que é basicamente um movimento de processo coletivo em cima da Robinhood. E aí um monte de corretora começou a fazer a mesma coisa, um monte de gente começou a ser processada e tal, uma bagunça. Porque no final das contas, tem gente que considera que isso aqui foi manipulação. De repente você se organiza em loco para levantar o preço de uma ação. Isso aqui é manipulação? Ou, na verdade, fazer short, entrar vendido, que é errado no mercado financeiro? E aí, quem que você acha que está certo aqui? Os grandes investidores? Ou você acha que os usuários de fóruns que fizeram isso estão certos? Qual que é o seu voto? Deixa aqui embaixo. Porque o Elon Musk postou. Ah, você pode vender uma casa que você tem, você pode vender um carro que você tem, mas você não pode vender algo que você não tem. E o pessoal está vendendo a ação. Então, quem que está errado nesse jogo? O que está acontecendo? Então, eu tiro alguns aprendizados de tudo isso. Primeiro, sinais de irracionalidade no mercado. Bolsa de valores sendo usada para fazer graça. Bolsa, olha só. Tem gente usando para tirar onda, tem gente usando para se divertir, tem gente usando para sacanear, tem gente usando para ganhar dinheiro, mas a certeza é, no curto prazo, a Bolsa é irracional. A Bolsa é irracional no curto prazo. Ou ela pode ser irracional no curto prazo. Só o longo prazo vai mostrar se, de fato, isso aqui foi um movimento racional ou não. Mas esse movimento, ele com certeza não foi algo levando em consideração os valores da companhia, o preço dela, os múltiplos e os números. Com certeza não foi. Mas, no curto prazo, esse tipo de movimento pode acontecer. Por isso, é muito complicado você se expor a eventos como esse. Quando você está vendido, você corre um grande risco. Está errado entrar vendido? Eu não vou entrar nesse mérito. A questão é, você está exposto a esse tipo de situação. Quando você está comprado, não. Um dos maiores aprendizados do mercado financeiro, para mim, é a ordem dos eventos do mercado financeiro é importante. Porque se você entrou vendido e você tem certeza que a empresa vai quebrar, e vamos supor que a empresa quebre, mas se antes disso alguém gerou um short squeeze, você pode quebrar antes de a empresa quebrar. Então, a ordem do que acontece no mercado financeiro é importante. Segundo ponto, ir contra o consenso gera uma assimetria positiva de fluxo. Presta atenção, a Bolsa de Valores e os investidores estavam pessimistas com a GameStop. É por isso que há tanta gente vendendo. Só que quando está todo um pessimista já, apostar contra o consenso te dá uma assimetria de fluxo. Ou seja, se vier algum fluxo grande e vier de venda, putz, essa porrada já veio. O pessimismo já está embutindo o preço de alguma forma. Agora, o otimismo não. Então, ir contra o consenso te gera uma assimetria positiva muitas vezes. Depois, a ganância é contagiosa. Então, não tem nada como a ideia de alguém transformar 200 dólares em 100 mil dólares da noite para o dia. E foi o que aconteceu. Teve dia aí subindo 140% e tudo mais. Isso é muito louco. E aí, você acha que parou por aí? Não, aconteceu mais coisa. Mas calma que eu já te falo. Depois, constantes altas sem fundamentos. Então, o Goldman Sachs, ele tem um índice, olha que louco, um índice das empresas de tecnologia que não dão lucro. Isso é muito louco. E aí, olha o que aconteceu com esse gráfico. Em 2020, ele disparou num nível insano. Insano. Significa que não faz sentido? Não necessariamente. Porque muitas empresas de tecnologia, elas são aumente de cash burn, crescendo, adquirindo usuário e depois elas vão se monetizar. Como a própria Amazon, que abriu mão de margem durante muito tempo e tudo mais. E agora está começando a monetizar. Então, é natural que isso aconteça, mas se você for olhar para o histórico aqui, isso nunca aconteceu. Pelo menos desde quando eu estou com acesso ao gráfico aqui. Outra coisa interessante que eu tenho percebido é os investidores profissionais sendo chamados de idiotas. Isso é uma coisa que costuma acontecer em momentos pré-crise. Então, olha esse tweet aqui. Imagine... Eu achei engraçado. Eu entendo essa ironia, mas por outro lado, não gosto de ver ninguém perdendo dinheiro. Assim, é do jeito que está acontecendo hoje. Mas olha só. Imagine você gastar 4 anos e 150 mil dólares para aprender sobre o mercado eficiente e aí depois o mercado faz isso. E aí ele mostra o que aconteceu com o GameStop. Caraca, será que o mercado é eficiente mesmo? Então, você passa uma vida estudando para ver este movimento acontecendo. Então, isso é muito importante. Outro aprendizado que eu tiro. Vai ter uma próxima vítima. Vai ter uma próxima vítima. A questão é se você vai estar exposto negativamente ou não. Então, a AMC de cinemas foi a próxima vítima. A AMC estava 2 dólares no começo do ano e chegou a bater 20 dólares. Ela multiplicou por 10 vezes, né? Por 10 vezes. Olha isso, sabe? É muito louco. É tipo 900% de alta em um mês. Por quê? Ah, porque deu certo lá com o GameStop. Vamos sacanear a toda a minha outra empresa. Vamos gerar um short squeeze gigante. E potenciais vítimas estão sendo formadas. E aí bateu 20 dólares. No outro dia já bateu 8 dólares de novo. Então, cara, olha essa volatilidade maluca. Maluca. E aí, você acha que vai parar por aí? Não. Por quê? Porque os brasileiros também querem tirar uma onda. E aí fizeram isso daí com o IRB, que é uma empresa com muito menos liquidez que essas. Tiveram vários eventos no ano passado muito curiosos sobre IRB. E a galera começou a criar um monte de grupo. Grupo de Telegram. Grupo de Telegram para poder bolar esse movimento de manipulação. O grande problema aqui é que, assim, os americanos... Não estou falando se isso é errado ou certo, mas eu particularmente nunca participarei disso, porque tem risco aí e tem gente que pode ser presa no meio disso tudo. Então, nos Estados Unidos a galera vai e entra de contas escondidas, dark web, entra no Reddit com usuários de avatar e tal. Aqui a galera entra no Telegram com o seu nome, seu celular e fala vamos, 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 comprei, manda print e está tudo exposto lá. E aí você participa de um movimento desse? E se você for preso? E se a polícia ia pegar e abaixar na sua porta? Cara, a gente leva na brincadeira isso? Mas é que é uma coisa séria. Tem gente quebrando, tem famílias sendo destruídas, tem um monte de coisa. As pessoas às vezes tomaram decisões erradas de se expor com muito mais peso que deveria? Talvez sim, mas, cara, você quer participar disso? Então, assim, isso é perigoso, isso é muito perigoso. Toma cuidado, tome muito cuidado ao expor suas posições a coisas como essa, diversifique seu capital, não concentre tudo, especialmente porque você pode se expor a esse movimento e às vezes não vai ser culpa sua, não vai ser culpa da sua análise. Você pode ter a direção certa, mas pode errar o timing. E o timing é muito importante se você quiser acertar operações de curto prazo. Então, é por isso que diversifique seu patrimônio, tenha uma metodologia, pense no longo prazo, tome cuidado com isso, não se envolva com rolo. Não é isso que vai te dar consistência e ganhos no longo prazo, o que vai te dar consistência são outras coisas, tá bom? Grande abraço para vocês no nosso próximo vídeo e tchau!